Subtítulos e Legendas por Querida Criança de Deus ... ... ... ... ... ... ... Émmimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimidimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim Foam! обram, Eu não posso ouvir em um pouco depois e não foram estouradas eu não posso ouvir em um pouco mas eu não posso ouvir em um pouco Desse Rihiba doue É o último Distrito Com a esterraíche flagha na mão É só um como um mano Com a flagha na mão Um Mike e um mano É o último Distrito Com a esterraíche flagha na mão É o último Distrito É o último Distrito em seu vida eles colocam sempre uma coisa estranha de seus caminhos eles pensam que ele pode fazer isso mas aqui é o DJ mas aqui é o dia de novo isso é um mec e um homem é assim como o último o fim o oeste o fim da mão é o último oeste nn a oeste oeste E não me esbe, eu não preciso de um netlock-trigo e irgendeine se as carne doi Eu não me aparei para um chefe, talvez para o chefe de mim Eu os me encerro em que o Brita, ele é tudo bem Ele tem seu arce já lá, irgendwo deppet, e ele está nem indignado Eu sou algo como o último Disse Um abraço. E aí, seus espelhinhos vão estar aqui. E aí, quando a gente vai chegar, vocês estão todos no mesmo bairro. Para vocês, não tem água e Brot. Vocês são todos os poderes, e vocês estão com fome. Vocês estão com todos os poderes. Vocês são todos os poderes, e vocês estão com fome. E vocês estão com essa, como vocês estão com muita coisa. Vocês não são tudo, a gente seiam. E aí, vocês são a últimaíação. E aí, vocês estão com vocês realmente, e se você não議ou, porque vocês estão com a gente, mas você também não brata. Eu sei lá. E aí, vocês estão aqui na China. e te ouvir, livrar o que você usa? Então, por mim, eu não me dente cera, por assim ver. Eu já me encontrei um milha milha de mocha e lady. Por assim porque você é a última vez, uma vez e o cara 019 é um dos maic de sua mão, então você é a última vez, uma vez e o cara se é o cara 019 é um dos maic de sua mão, então você é um dos maic de sua mão, A gente é um choas Hover, e ele está meckando na minha mão.